sim vamos que vamos meus amigos e minhas amigas todo vascaíno dormiu mais leve essa noite pensando no ano bem melhor para o gigante da colina após apresentarmos um primeiro tempo muito bacana do gigante da colina tá conhecendo o nosso canal agora já chega e se inscrevendo é só apertar nesse botão vermelho ativar o sininho de notificações para você não perder nenhuma notícia aqui tem notícia todo dia do gigante da colina amanhã nós teremos a live às 8 horas da noite com a presença do mineiro vascaíno e também do danilo do vamos vasco uma resenha espetacular às 8 horas quero contar com a presença de vocês e vamos que vamos em queridos vascaão esteve jogando ontem à tarde com a bela apresentação principalmente no primeiro tempo dando alguns pensamentos bem positivos do que pode ser o vasco daqui para frente muitos já falaram é um jogo contra o macaé mas vale destacar que o vasco esse ano ainda não tinham apresentado sequer sequer uma boa partida e já tinha ali 248 partidas se não me ganhou sem um jogador do vasco marcar três gols e ontem foram feitos três gols a mesma partida pelo germancano é de marcar uma bola para casa o menino todo feliz ali pediu música no fantástico é isso aí germancano o clube do vasco o grupo do vasco a gente percebe que tá unido esperamos que esse grupo possa estar com salários em dia em breve é o que a gente pede para que possamos melhorar ainda mais e o segundo tempo infelizmente deixamos a desejar até o próprio treinador ramon disse sobre isso porque é preciso ainda da parte física e ele não mostrou tudo o que tem para mostrar vamos conferir a entrevista do Ramon Ramon primeiro fiquei muito feliz né pelo resultado ministro com o treinador do vasco sei da responsabilidade né como eu sempre falei isso e o que eu falei para eles ali dentro deste área foi que a vitória foi deles né porque assim muito pouco tempo de trabalho eu enxergo futebol como uma construção né muito tempo muito pouco tempo de trabalho e assim um entendimento de uma ideia e uma mudança de comportamento muito interessante né a gente é lógico que tem que ter os pés no chão mas assim eu saio aqui satisfeito mas é com mais vontade ainda de continuar trabalhando fazendo nosso trabalho fazendo essa equipe crescer né esse é o meu objetivo esse é a minha vontade aqui dentro do clube isso aí Ramon tamo junto a galera tá junto com você que você possa continuar esse belo trabalho que tem feito aí tá apresentando algumas variáveis durante o jogo é o que a torcida tem gostado ontem nós tivemos vários pontos positivos dentre eles até Felipe Bastos né Ramon que você acreditou e confiou apresentou uma boa partida que ele continue jogando muita bola e o garoto Vinícius hein Vinícius jogou um bolão Martim Benítez fez também uma boa partida e estamos seguindo ali é rumo quem sabe a uma classificação na quinta-feira o Vasco tem uma parada dura meus queridos Vasco tem que torcer ali para o Volta Redonda perder o Volta Redonda perdendo o Vasco com a simples vitória já classifica agora se o Volta Redonda empatar o Vasco tem que fazer três gols os tricolores ontem fizeram nem tentaram praticamente né são muito amigos do Mulambo Fluminense dá a entender isso não quis não jogou bola contra o Volta Redonda o Volta Redonda dominou o jogo todo o Egito deu uma voadora no cara deu uma tesoura e o Fluminense tomou um sacode parece que o Fred adiantou muito hein Fred vim de bike para o Rio hein mas não deu ali eu queria ter chegado nessa fase do Carioca bem melhor mas a gente não vinha sendo treinado a gente sabe que o Vasco não conseguiu apresentar uma boa partida esse ano ainda mas o Vasco pelo menos agora entrando nos eixos e depende disso o Volta Redonda empatou o Vasco tem que ganhar de três o Volta Redonda perdeu uma simples vitória se o Volta Redonda ganhar estamos infelizmente já eliminados desse campeonato Carioca meus queridos um salve meu amigo Luiz Souza lá em Araxá Araxá é muito Vasco Minas Gerais também para o nosso amigo Tiagão Tiagão lá de Chalé Chalé é muito Vasco Minas Gerais também e também para o meu amigo Luiz Carlos aí Natal no Rio Grande do Norte Rio Grande do Norte é muito Vasco né queridos Germancano o tabaleiro Germancano é artilheiro o homem também fazendo três gols notícia aí vinda de todos os locais da América do Sul principalmente jornais ali destacando e ele tem voado mesmo se preparou para isso Germancano estamos juntos obrigado por dar essa alegria como é bom nós temos um centroavante matador né a bola chega e ele guarda mesmo isso é muito bom queridos são todos excelente semana fiquem com Deus valeu